Quatro, quatro, nove, três. Ah, entendi. Então tu não pegou as músicas. Ah, tá show. A volta pra casa e pela fascinação que está por vir, né? Pelo aqueles que vão vir também. Eu pensei de a gente tentar juntar nesse primeiro ciclo, então, pelos missionários e pelos alunos do fascinação. Cara, liderar o time do fascinação, pra mim, tem sido uma experiência fantástica. Foi o primeiro time que eu liderei e eu cresci demais. Foi uma experiência incrível. Tipo, eles mais me esticaram e me ensinaram do que o oposto. E todos os nossos estudos, os nossos ensaios, pseudo-ensaios que nunca aconteceram, mas todos os nossos turnos foram muito administrativos, principalmente pra mim. Então, tô apegada. Não queria que eles fossem embora. Senhor, que a vida deles sejam tomadas pelo Senhor por um amor profundo. Que eles conheçam muito o verdadeiro, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Que eles se entreguem ao Senhor, em nome de Jesus. Jesus, nós oramos pra que o seu reino seja conhecido, pra que Jesus seja revelado aos corações, que o seu nome seja grande. Levante, Senhor, que se levanta uma igreja gloriosa. O meu coração, algo que tem me chamado muito a atenção aqui, que tem queimado o meu coração, é exatamente orar a palavra. Saber que Deus tem um compromisso com a palavra dEle. Então, quando a gente ora a palavra, a gente sabe que esse compromisso está sendo firmado aqui na Terra também. E isso tem sido incrível aqui nesses dias. E a oração, algo assim que os temas, quando a gente vai decidir, quando a gente vai buscar em Deus, eu sempre penso o que o coração de Deus está querendo, o que Ele está ansiando. Então, sempre antes dos turnos, eu vou, eu oro, eu peço pra Deus o que Ele deseja, o que tem queimado, o que Ele tem chorado. Então, a gente escolhe os temas baseados nisso. E a gente ora conforme o Senhor vai direcionando. E isso tem sido incrível, porque é algo que é um pouco diferente do que a gente fazia. Isso tem nos tirado da zona de conforto, mas tem nos trazido crescimento, tem nos esticado e faz com que a gente aprenda a palavra cada dia mais. É. Amigos, amor, amiguitos e me fascinas, na coração os seus inimigos e eu pela favor, Ali é um momento nosso com Deus, mas não somente isso, é um momento que a gente tem que trazer a sala para a adoração Tem que trazer o time junto para a adoração e não somente fechar o olho e cantar como se fosse num devocional, sabe? Como se fosse num lugar secreto, você e Deus Mas de fato você conseguir fazer isso, cantar para Deus, mas ao mesmo tempo a sua adoração conseguir trazer a sala junto contigo e o time junto contigo Muito precioso aqui na casa de oração tem sido perceber como nós podemos expressar a nossa voz através do nosso instrumento Saber que a bateria, a guitarra, o violão, o teclado, eles também são como uma voz que canta melodias, que entoa canções que liberam coisas do coração de Jesus E é muito precioso unir isso à palavra e meditar e no nosso tempo secreto estudar a palavra E ao mesmo tempo aplicar isso ao nosso instrumento e conseguir ouvir do coração de Deus Como trazer aquilo que a palavra está me dizendo em uma forma de melodia, em uma forma de notas, de arranjos E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL